Vamos lá, gás. Estamos aqui no Insanezada agora. Vamos depositar... Ai, mil dólar. Mil dólar aqui no Insane via Pix, que é claro, usando o código promocional Saulo30, que dá 30% de bônus no depósito. Como eu já coloquei aqui, né? Já tá ativado, não vai dar pra ativar de novo, porque já tá ativa. Só um lembrete, se for sua primeira vez depositando aqui no Insane, vai ter uma lacuna aqui embaixo, que dá pra você usar tanto o cupom Saulo30 aqui em cima, quanto o cupom Saulo aqui embaixo. Saulo, S-A-U-L-L-O. O cupom Saulo, que dá 100% de bônus no primeiro depósito. Já fica a dica aí. Saulo30, 30% em todos. Saulo, S-A-U-L-L-O, 100% no primeiro. Vamos lá, vamos depositar aqui via Pix. Lembrando também que tem sorteio, hein? Sorteio Insane, o link vai estar aí na descrição. Pra quem depositar no Insane aí durante esse mês de julho, participa do sorteio de uma M9, Marble Fade. Apenas pra quem usar o cupom Saulo no primeiro depósito, né? Que dá 100% de bônus. E o cupom Saulo30, que dá 30% em todos, né? E também tem os sorteios diários. Todos os dias, quem deposita tanto no CSGO.net quanto no Insane, concorre a sorteios diários. CSGO.net é cupom calvo. Insane é cupom Saulo, Ponsaulo30. Um passinho é um pagamento bem feito com sucesso. Só lembrando os sorteios, cada dólar depositado é uma chance de ganhar, tá? Mano, eu vou tentar fazer uma loucura aqui logo com o bônus. Meter 300 dólar aqui. Irmão, aqui é a tática pra desbloquear o bônus. Se vai dar certo, eu já não sei. A gente precisa arriscar ela 20 vezes. A gente começa aqui, ó. Vai indo. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 19, 20. Ó, tá vendo? Primeira já foi. Segunda. Coloquei só duas minas pra ter mais chance de ganhar, é claro. Vai sempre indo uma casa, tá ligado? Agora aqui, ó. Ai! Sem pensar muito. E a nossa meta é desbloquear. Vai sem pensar. Só vai indo. Só vai! Meu Deus do céu. Agora começa a dar uma tensão. Coração, começa quase a sair pela boca. Ai, meu Deus do céu. Desbloqueamos. Ah! Desbloqueamos, irmão. Se você já tiver depositado usando o Gonçalo, já vai ter ganhado 100%. Depois você vai depositar de novo e vai usar o Gonçalo 30, que vai te dar 30% em todos os depósitos. Aí, quando você depositar, por exemplo, 100 dólares, vai voltar 30 de bônus. E aí você pega 30 dólares, vai dobrar essa skin de 30 dólares. Vai vir uma sua e uma bônus. E você pode abrir mão do bônus a qualquer momento. Só que se você quiser desbloquear, você tem que apostar ela 20 vezes. Ah, Saulo, tem que apostar 20 vezes super arriscado? Não! Você pode apostar 20 vezes da forma mais safe que você quiser. Você pode apostar aqui no Mines com duas bombinhas fazendo isso aqui que eu acabei de fazer. Você pode vir aqui no Crash e colocar 1.01. Você faz o que você quiser, literalmente. Eu acabei de fazer aqui. E vou botar pro bolso uma Slaughter. Ah, meu, eu não queria ela não, pô. Queria uma Fade, porque meio que vem eu vou sortear a Fade pra caralho. Mano, só aqui a gente já pegou quantos dólares? 900. Eu depositei mil. Eu posso simplesmente vir aqui agora e sacar uma skin de 700 dólares se eu quiser. Mas eu não vou fazer isso. Quero mais. É a tal da ganância. Eu vou comprar aqui o... Pronto, agora eu tenho o Pass. Pass é interessante pra caramba também, viu? Ih, eu entrei no time Radiance. O time Radiance vai buscar o time Hit, hein? Comenta aí se você comprou o Pass em qual time que tu caiu. O time de Storkton. Tá fudido mesmo. Ela chegou. Pass pra ela mesmo, ela é da hora pra caralho. Minimal Earth. Tá de stack, tá top pra porra, tá louco. 5 mil reais. 951 dólares. Isso bem demais. O Pass que eu tava falando é isso aqui, ó. Mesmo se você não comprar o Pass, você tem direito a essas caixinhas... Ô, caralho. Tem direito a essas caixinhas de graça, tá vendo? Se você comprar o Pass, você já tem direito ao Premium Rewards. Na primeira caixinha que a gente abriu, veio essa MP9 aqui de 2 doll. Vamos vender ela. Aí, tá vendo? Nós pagamos 10 pelo Pass. Então, se voltar 10 doll aqui, já tá lindo. E eu tenho certeza que não vai só voltar. Vai quintuplicar. E aí, se você não tiver com muito saco, igual eu não tô com muito saco pra ficar vendo... Olha. Não tô com muito saco pra ficar vendo, não. É só você clicar e clicar fora, tá vendo? Ó, ó. Ó. Clica e clica fora, ó. Clica e clica fora. Aí, abri tudo. Mané, deu bom demais, pô. Essa Alp aqui é de cashback que vai dando, tá? Quero ver quantos dólares vai dar tudo isso aqui que nós ganhou ali nas caixas do Pass. Nós tava com 690 depois de ter comprado o Pass. 810 dólares. Isso. Só que tem uma coisa. Só vale a pena pagar os 10 dólares se você usa o Insane de verdade. Se você for ganhar, ah, não, só não uso muito o Insane. Ah, tô aqui de sacanagem. Pega, você compensa grátis. Não compra o Pass, não. Agora, se você usar o Insane de verdade, compra o Pass, porque, ó, tem caixa de 40 doll, tem caixa de 25, tem caixa de 20, tem caixa de 20, tem caixa de 20. Porra, é muito bom. E também tem um macetinho, assim. Tomara que o gringo do Insane eu não veja falando isso. É um macete pro seu pau-pass. É meio crocodilagem. Você vem aqui, você pega, por exemplo. Eu vou fazer com 50 doll, só pra mostrar. Pega 50 doll, joga no vermelho, e pega 50 doll e joga no preto. Você só perde se vier verde. E a chance de vir verde é pequena. Aí você vai ao pano Pass. Meu Deus, fiquei em choque, achei que ia vir verde. Tipo, não ganhei nada. Mas se você olhar o Pass, tá o pano. Vou fazer de novo. Ai, caralho, joguei 50 no verde sem querer, porra. Ah. Não pode fazer isso. Segue 50 no verde, no vermelho, 50 no preto. Se vier o verde, né? O teu. Deixa eu pegar aqui 50 dollinho. Quero fazer 50 dollinho, virar 250 dollinho. Nós já ganhou mesmo 900 e lá vai pedrada doll de graça mesmo. Por que não um pouquinho amar... 3x. 3x humildezinho com 100 doll. Creche é pra infartar o coração também, né? Ai. Ai. Tá aí. Não aguentei. Nossa, ia ter dado bom. Ia ter dado bom. Mas como é que eu ia saber também? Agora eu vou pegar 70 doll. E vou deixar até 1.78. Tirúrgico. Não crachar não, não crachar não. Agora é 100 doll de novo. Fudeu. Ufa. Ai. Ai, meu coração. 750 dólares. Eu tô pensando seriamente em dar fugas com uma Flip Fade. Ai, Flip Fade. Legal. Ai, eu vou dar fugas. Eu vou dar fugas. Já vivi emoção demais agora. O Ifidral Flip Fade tá maravilhoso, irmão. Link pensando e vai estar aí na descrição. Pegamos uma Skeleton de 5.167 reais. E agora uma Flip Fade Factory New topíssima também. Vou até abrir o jogo pra ver como é que tá essa. Olha essa faca. Ganhei ela de graça com o bônus. Só no... Mas também gostaram da estratégia do pai pra desbloquear o bônus, né? Eu vou fazer o seguinte, guys. Vou pegar essa faca aí e colocar de sorteio diário pra vocês. 5 mil reais. Todo mundo que deposita no Insane pode participar do sorteio diário também, viu? Não é só a galera do SES Figonete, não. Do Insane também pode. Só que tem que usar o cupom saldo e o cupom saldo 30. E chegou a Flip também. Tá na conta. Flip nova de fábrica. Quantos reais? Uns 4 mil? 5 mil! 10 mil! Coisa linda. Coisa linda. Veio bastante... Float 0.008. Pattern 884. 95% fade. Float 0.008. Olha isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Que faca linda. Vai ser pro sorteio mensal lá do mês de setembro. Setembro que é agosto e nós já temos mensal. Setembro vai ser 10 facas fade e uma alp fade. Incluindo Butterfly, Carambit, M9, tudo. Tudo fade. Então, meus lindos, torama boa. Depositei mil dólares. Se você pensar assim, proporção, foi 2x. Depositei mil, saí com 2 mil. Só que, irmão, a gente não correu quase nenhum risco inicial. É, mano, aqui nesse bombetinho aqui. Vamos só ver um negocinho aqui. Tem 47 centavos. 48 centavos. Vamos ver se a gente conseguiria desbloquear o bônus de novo. Só pra gente ver se essa nossa teoria é boa ou é uma merda. Ó. Se der bom de novo, aqui eu estou... É. Aí, ó. Aí, ó. Insanizada, cupom SAULO30. 30% de bônus em todos os depósitos. O cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, 100% de bônus no primeiro depósito. Entra pelo link que está na descrição pra você não ir parar em nenhum site fake. Combinado? Um beijo do Saulão no coração de todos vocês. E é o seguinte, mostrar aqui pra vocês a faca. Suas, né? Pra quem depositar no Insan esse mês vai levar ela, ó. 10 mil reais. 9.826 reais. Olha aí. Olha. Olha. Tá falando danado, irmão. Imagina tu com uma faca dessa, tu fica enjoadão. É nóis, meus lindos. Fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho